Você diz que eu sou todo errado Mesmo assim que tá do meu lado Foda-se o nosso passado Hoje eu sou melhor que ontem, baby Tô cheio de coisa pra contar Tô cheio de conta pra pagar Telefone, toque, eu vejo que não é você Deve ser alguém pra me cobrar Eu sigo focado no estúdio Fazendo um som quero falar de amor pro mundo Antes de ela chegar era mó vagabundo Velho ditado quando é verdadeiro O sentimento muda tudo Mudei, eu sei Essa mulher chegou aqui Eu me esforcei, tô dando o melhor de mim Se for pra ser Vai ser a gente até o fim Mas se não for Foi bom te ter um tempo aqui Você diz que eu sou todo errado Mesmo assim que tá do meu lado Foi pra ser o nosso passado Hoje eu sou melhor que ontem, baby Você diz que eu sou todo errado Mesmo assim que tá do meu lado Foda-se o nosso passado Foda-se o nosso passado Hoje eu sou melhor que ontem, baby Lembra quando eu te conheci Tava me perdido sem ter onde ir Você chegou e me tirou daqui E tudo com você ficou bem mais feliz Eu sei que eu quero mais Eu sei que eu quero mais Do seu lado Fico em paz E nunca mais Deixa você Se a gente quiser mesmo Não vai dar errado Todos os problemas Melhor deixar no passado O que não foi bom É aprendizado E o que é bom Tá no peito guardado Aperto o cinto Aproveito a paisagem Tempo tá correndo Então curta essa viagem Porque a vida é curta Então, baby, não surta Baby, me escuta Você diz que eu sou todo errado Mesmo assim que tá do meu lado Foda-se o nosso passado Hoje eu sou melhor que ontem, baby Você diz que eu sou todo errado Mesmo assim que tá do meu lado Foda-se o nosso passado Hoje eu sou melhor que ontem, baby Você diz que eu sou todo errado Mesmo assim que tá do meu lado Foda-se o nosso passado Hoje eu sou melhor que ontem, baby Dir, estud, estud, estud je sei, mais me escuta